Como é sua relação com as outras meninas, Tim? Porque hoje tem uns grupos, né, das meninas, tanto no WhatsApp quanto na internet, no Instagram, essas meninas que são youtubers, como é a tua relação com elas? Gente, eu lavo todo mundo assim na amizade, eu não trato, por exemplo. Não é porque uma menina é youtuber que eu vou tratar ela melhor do que uma amiga minha, sabe? Eu trato todo mundo assim na base da igualdade, porque todo mundo é igual, mesmo, tipo, por exemplo, a menina é famosa. Eu não vou ser, tipo, bajular a menina, porque ela é famosa, sabe? Então eu lavo todo mundo igual, trato elas muito bem, educadas, são incríveis também, são bem divertidas. Cíntia, todo mundo...